Atualmente eu estou vivendo aqui no mundo do Minecraft, só que de animes Ou seja, tem vários personagens de animes E recentemente, no mundo de animes, quando eu tava bem fraquinho O meu amigo Gabislow me desafiou pra uma batalha PVP e me derrotou Já vai no Rasenga Ah, sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Tá óbvio, né, cara? Tá preso aí em cima Então se for pra pelar, eu vou usar... Nossa, não dá Não dá, eu vou ter que voltar pra minha casa, cara Porém, hoje vai ser o dia que eu vou atrás da minha vingança Eu posso falar pra vocês que eu já estou forte o suficiente Até porque eu já tenho alguns personagens de animes Tendo eles o Gohan, podendo até me transformar no Super Saiyajin 2 Que tem essa animação muito linda Olha isso, me transformei no Guerreiro Saiyajin Eu também tenho o Naruto Uzumaki, que eu posso me transformar na Kurama Porém, o Naruto é bem fraco e só tem 3 poderes E eu também tenho o Izuku Midoriya, o Deku, que é bem poderoso E também tem o Ano Foral, porém, eu não consigo usar ainda, olha isso Até porque, pra eu usar o Deku no Foral, eu tenho que fazer algumas coisinhas antes Mas o Deku é um personagem muito bom Os ataques dele, a maioria, é tudo de perto, ó, se liga O que que é? O que que você tava fazendo debaixo da terra, mano? Eu tava te espiando, Crazy Por que você foi usar o seu ataque, Crazy? Você quase me matou, Crazy Tá, 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 você me perdoa Mas, Gabs, eu quero me vingar Nossa, eu revelei tudo, eu não poderia falar isso Cara, não sei se você sabe, mas eu tava escutando tudo E você falou de... que eu te derrotei Tá, hoje eu quero ter minha revanche Passa a revanche, vai perder de novo? Me dá um dia Um dia? Aham, um dia Você quer um dia pra se preparar pra vir pvp comigo? Tá com medo? Nunca Ai, eu vou amar, desceu o Goku na porrada Enfim, galera, mesmo eu tendo o Gohan com a transformação Eu não vou estar usando o Gohan hoje O Gohan, ele é bem bom, porque, tipo, ele tem vários ataques de longa distância Os ataques realmente é de longa distância, olha isso Vai muito longe Porém, os ataques não são tão poderosos assim Os ataques do Deku e do Comidora é muito mais forte Mesmo sendo todos de perto Porém, pra enfrentar o Gabi's logo Eu tenho que liberar o One For All E agora vamos ir atrás de encontrar o Deku Mas se eu não me engano, eu sei onde tem um Até porque eu escondi o Deku aqui na frente, galera Meu Deus, que cara sujo Bom, então vamos falar com o Izuku Comidora Ei, tem tempo para treinar comigo? Derrote um Deku Mais de nível 30 Recompensas, cabelo do Deku Então vamos lá Aceitei Eita, prela Lá vem o monstro Tá, toma Nossa O Deku é muito forte, galera O Deku é surreal de forte Olha o dano que eu estou dando nele Nossa, é um dano muito absurdo, galera Ele está ali Ele está só na skill Opa, dai Tá, ele também é um pouco forte Então eu tenho que tomar cuidado Vai tomar esse Eu estou sem energia Eu vou me fugir nele Socorro Nossa, ele estava dando voadora Tá, eu vou ter que ir um pouquinho na porrada com ele Tá, na porrada tem que dar um dano razoável Calma lá Toma Nossa senhora Tomou lindo, hein, Deku Tá, eu tenho que derrotar esse Deku Eu vou tentar derrotar ele Sem eu ser derrotado Eu acho que eu vou conseguir Até porque Nossa, eu estou com 20 de vida Não trava Nossa, se travar eu não vou conseguir, galera Ah, travou Ah, galera Não, isso aí realmente não contou Pelo amor de Deus Todo mundo viu que travou o meu jogo, cara Não vale Vamos começar então Round 2 com Deku Toma Nossa, já está tomando lindo Tá, eu vou tentar combar ele Galera, o Deku é muito bom Porque ele é bom demais para combo Tomou Nossa, ele está tomando muito lindo Vamos lá Eu vou conseguir derrotar ele Eu vou conseguir derrotar ele Ai E boa, derrotei Derrotei o Deku Nossa Consegui derrotar o Deku One for all Meu Deus, consegui Será que eu ganhei ataque novo? Ganhei Esse daqui é o combo Se liga, galera Eita, eu não tinha energia É, erros acontece Tá, mas com certeza eu fiquei mais forte Vamos ver Detroit Smash Nossa, olha o dano do Detroit Smash, galera Nossa, olha o dano disso Eu estou muito mais forte Vai, agora eu vou testar o meu combo Se liga Toma Nossa, esse combo é muito forte, galera Que isso Agora vai vir um monte de soco Nossa, mano Talvez desse jeito aqui eu tenho o processo suficiente para derrotar o Gabs, hein Mas eu ainda estou no nível 56 Eu acho que para eu enfrentar o Gabs Eu vou chegar no nível 60 Para passar de nível rápido Eu vou tentar encontrar alguma orb Rapaziada Finalmente encontrei uma orb Olha isso daqui, cara É uma orb Se eu só tirar esse oni feio daqui Toma E já era também Nossa, mas tem muito bicho aqui Meu Deus do céu Sai fora Tá, agora vamos invocar essa orb Invoquei Ai, veio o Akasa Nossa O Akasa Ah, o Akasa é de boa de lutar Vou acertar o combo nele Toma Ai, que personagem roubado O quê? O meu modo acabou bem na hora O Gabs está na minha... Bom dia, amigo O que você está fazendo na minha frente? É, calma aí Por que você está aqui? É a minha casa? Não, não Você apareceu aqui do nada, cara É porque meu modo acabou E a casa me derrotou Ah, entendi Então, possa-se dizer Que eu peguei alguns itens emprestados Tá bom? Tchau Você estava me roubando? Meu Deus, que cara sujo Ele estava me roubando Agora tem um motivo a mais Para eu derrotar esse cara Bom, como já está acabando o meu tempo Eu acho que eu não vou farmar em a casa não, galera Eu vou farmar de uma forma diferente E eu acho que vocês já estão ligados em qual forma é E a forma que eu iria farmar É óbvio que ia ser aproveitar a luz do luar A luz da noite Para conseguir derrotar o máximo de Oni possível Até porque o Oni é um dos bichos que mais spawna Porém, ele só spawna de noite Então ficou algo bem fácil para se farmar Galera, eu vou pegar o nível 60 No próximo que eu derrotar Prontinho Nível 60 finalmente E eu acho que desse jeito aqui Eu fiquei um pouco mais forte Até porque agora a minha energia vai até os 150 Ou seja, desse jeito aqui Eu posso estar usando mais ataques do que o normal E agora vai ser só esperar o momento Onde eu vou acabar com o Gabs Até porque além dele ter me derrotado Ele roubou os meus itens É óbvio que isso daqui não vai sair ileso Então eu só vou esperar esse ladrãozinho voltar Vou ficar até esperando ele aqui em cima da minha casa Que é mentira, galera Até porque nesse exato momento Iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo aqui No nosso cantinho dos inscritos É o Paulo Sérgio Então, muito obrigado Paulo Sérgio Por estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos E meu Deus, tinha que me atrapalhar E o segundo inscrito que vai estar aparecendo No nosso cantinho dos inscritos É o Vitinho01 E esses são os inscritos de hoje Mas vocês devem estar se perguntando Como faz pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos É algo bem simples Tem duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é você sendo membro aqui no canal Ou seja, qualquer tipo de membro Você vai aparecer em todos os cantinhos dos inscritos da nossa série E receber vários benefícios Como o grupo exclusivo do Discord Spoilers de vídeo que vai sair no canal Acesso antecipado de vídeos E muito mais A segunda forma é você me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mandando algum desenho Se você fazer algum desenho referente a alguma série Que eu tô fazendo no momento O seu desenho vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos E o seu nome vai aparecer na plaquinha Então, vamos sair aqui fora Que otário caiu Mano Qual é a necessidade disso, cara? Ah, eu achei que seria engraçado Você me botou num buraco? Aham Ah, beleza Eu não imaginei que você iria cair Mas, meu bom, eu estou pronto, cara Ah, você tá pronto? E qual personagem você vai usar? Esse? Ah, você vai usar o deco? Aham, deixa eu só juntar aqui um pouquinho mais de fúria E... Pera, você tá vendo o que eu sou? Que queira aí? Eu sou o Broly Que eu tô nem aí com o Broly Você vai de deco contra o Broly? Vou Ai, meu Deus Você vai tomar o sarrafo Você acha? Ah, óbvio que eu... Eu tenho certeza disso na real Mas, calma aí Antes eu quero testar uma coisa aqui rapidão Crazy, então, por favor, me dá um tempinho E... Nossa Meu Deus É a primeira vez que eu tô fazendo isso, Crazy Mano, você tá ficando bravo? Eu tô ficando bravo me transformando, velho Nossa, olha que da hora a animação, velho Tudo isso foi porque eu te derrubei no buraco? Óbvio Então, eu grito a mim, é o buraco É o buraco Então, machucou o seu buraco aí, amigão Ah, eu não sei dessas ideias, então, parceiro Agora eu sou o lendário Super 7 Bora, amigão One for all E aí? Meu Deus O cara tá ficando calvo Por que calvo? Olha aí Você ficou calvo? Lógico que não Não tem nenhuma entrada Só tá com o cabelo arrepiado Ah, se tava calvão aí, cara Ó, já tô aqui na nossa arena A gente poderia fazer uma arena mais pra frente, né, cara? É, é verdade A gente podia construir uma arena, mas calma aí, já tô indo Bom, Gabs, quando você falar já eu vou pro ataque Ah, cara, você não vai conseguir ganhar de mim Mas então 3, 2, 1 e já Calma aí Detroit, smash Pegou? Não, você errou, né, cara? Você é muito vesgo É sério? Então toma Smash E toma Nossa, errei também? Errou, cara Você tá muito vesgo E eu não consigo acertar você também, cara Toma Smash Tomou? Tomei, mano Mas não deu dano nenhum É sério? É sério Então toma Smash Então vai você Toma Esse ataque do Broly é muito roubado Mas toma Smash Você dá muito dano, cara Isso que é o problema, mano Smash Nossa, velho Você dá muito dano Não dou, não Dá sim Calma que eu tenho que chegar perto de você Toma Toma Ah, esse ataque é muito forte Calma aí Toma, smash Cara, eu tô carregando a minha energia Se der certo o que eu quero fazer Você vai estar lascado, Gabislo Cara, por que eu antes estaria lascado, hein? Cara, porque eu vou usar os ataques mais fortes do Midori Tá, mas cadê eu? Você tá escondido atrás da pedra, mano Toma Porque você mostra o que... Mano, eu odeio esse ataque, velho Vai, vai... Oh, tem um anime batendo Que sujo Toma Vou fazer você errar Ah, eu vou ter esse ataque também Meu Deus, olha a minha vida Não, não, não Não, não Toma Sai, sai, sai Mano, eu tô com muita pouca vida, meu Deus Nossa, eu não consigo chegar perto de você O Bruno é insuportável Ainda bem, toma Nossa, que ataque insuportável, cara Insuportável é você Nossa, e você tá muito rápido Meu Deus, corre, corre, corre Olha isso, que ladrãozinho Só corre, espera a skill voltar Ah Só corre, espera a skill voltar E nem deixou... Mano, eu tava muito PVP todo Só querendo acertar Cala a boca, cala a boca Cala a boca, você perdeu Não, eu tava PVP todo Querendo acertar só um ataque, mano Ah, cara Não valeu, mano Só que você... Por que não valeu? Porque eu não gostei Não valeu Tá, eu quero testar esse ataque aqui Gabi, esse ataque dá muito dano? Cara, usa aí, vai Calma aí, deixa eu carregar toda a minha energia E deixa ele voltar também Tá, eu acho que carregou aqui Não, não carregou ainda Foi Eu quero ver se esse ataque dá dano Meu Deus Ele dá dano? É, dá um daninho até, cara Calma aí, que ele ainda não terminou Vai terminar agora É, ele é muito bonito E deu muito dano, cara Deu mesmo? Aham Me deixou com 50 de vida Mas toma isso aqui Ah, cara Ele tinha que fazer isso Bom, rapaziada Mas o PVP eu venci Então eu acho que a nossa vingança está feita O PVP eu venci Eu acho que a nossa vingança está feita